Graves acidentes foram registrados entre a noite e a madrugada. Nas rodovias aqui da nossa região, a Dani Secon é quem está munida de informações e vai trazer os detalhes agora. Dani, por favor. Pois é, infelizmente, dois acidentes com mortes, dois graves acidentes na última noite e também na madrugada de hoje aqui na Grande Florianópolis. Boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aqui na tela da NDTV. Foram dois acidentes na região da Grande Florianópolis, começando falando sobre esse que aconteceu aqui na SC401 Sul, na capital, na ilha de Santa Catarina. É também conhecida como Beira Mar Sul, Via Expressa Sul. Foi aqui nesse trecho, bem pertinho da pista de skate da Costeira, um bairro aqui do sul da ilha. Um carro tinha aí como ocupantes um homem, uma mulher e dois adolescentes. Ele acabou perdendo o controle, o motorista. O carro derrapou, de acordo com a polícia, e colidiu com um dos postes do canteiro central dessa via aqui. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e meia da madrugada dessa terça-feira, aqui no quilômetro 32 da SC401 Sul. E, infelizmente, o condutor do veículo, um homem de 41 anos, e a esposa dele, uma mulher de 39 anos, faleceram ainda no local. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, dois adolescentes estavam no carro. Um deles era filho do homem e o outro era filho da mulher, né? Os dois tinham se juntado, tinham filhos de casamento separados. Mas os dois adolescentes de 15 e 14 anos sobreviveram, foram encaminhados ao hospital, um com lesões mais graves, coriações pelo corpo e também no rosto, e o outro estava consciente, deu as informações à Polícia Militar. Eles ainda estão internados, passam aí por procedimentos médicos, mas, infelizmente, o casal acabou falecendo nesse acidente. A gente fala de outro acidente também, muito trágico também, na noite de ontem, na noite dessa segunda-feira, por volta das nove e meia da noite, agora, na BR-101, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Palhoça. Uma mulher com um carrinho de bebê, uma mulher aí de 36 anos, carregava a filha de dois anos, o carrinho de bebê, e tentou atravessar a BR-101 na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal, acreditando, talvez, que o movimento por ali seria menor por conta disso. Mesmo não tendo faixa, ela tentou atravessar a via e acabou sendo atingida por um veículo. Faleceu também no local, a criança de dois anos teve ferimentos graves, traumatismo craniano, foi encaminhada ao hospital e a gente ainda não tem atualizações sobre o estado de saúde da bebê. Mas a mulher de 36 anos acabou falecendo. Nesse ponto, inclusive, tem uma passarela de pedestres a pouco mais de 500 metros do local, o que também intrigou a investigação do porquê que essa mulher teria se arriscado tanto nesse ponto de alto fluxo de trânsito, a BR-101, até diferente da SC-401 aqui. É uma via de circulação rápida, velocidade máxima geralmente varia entre 80 a 100 km por hora, então, realmente, muito perigoso o que aconteceu ali, infelizmente, tirando a vida dessa mulher de 36 anos. Hoje a gente teve um dia movimentado também aqui em Florianópolis, a SC-401 Norte agora está tranquila, mas foi de manhã com alguns pontos de engarrafamento, a BR-282 também em Palhoça com alguns pontos de lentidão, e agora o trânsito aqui na SC-401 Sul está tranquilo, e em outros lugares também está fluindo mais seguidamente nesta terça-feira, infelizmente, segunda de mortes violentas no trânsito da Grande Floride. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Dani, pelas informações.